Música Meu coração se abra, Jesus Só em pensar em Ti E Teu prazer será maior Se Teu semblar Te ouvir Música Aos que Te encontram, que Tu és Como vão expressar Só quem Te ama pode ver Teu grande amor sem paz Fonte da vida é Senhor Minha fugente luz Tudo que posso aqui dosar Trascendizou Jesus Minha alegria é Jesus Meu galardão serás Hoje e sempre para mim Glória e luz real Música Meu coração se abra, Jesus Só em pensar em Ti E Teu prazer será maior Se Teu semblar Te ouvir Música 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 Música